Tudo o que quiseres te darei, ó flor, menos meu amor. Dare carinhos, se tiveres a necessidade, e peço a Deus para te dar muita felicidade. Infelizmente, só não posso ter-te para mim. Coisas da vida, é mesmo assim. Embora saiba que me tens tão grande adoração, eu sigo a ordem, e esta é dada por meu coração. Neste romance, existem lances sensacionais. Mas te dá, meu amor? Jamais. Tudo o que quiseres, tudo o que quiseres te darei, ó flor, menos meu amor. Darei carinhos, se tiveres a necessidade, e peço a Deus para te dar muita felicidade. Infelizmente, só não posso ter-te para mim. Coisas da vida, é mesmo assim. Embora saiba que me tens tão grande adoração, eu sigo a ordem, e esta é dada por meu coração. Neste romance, existem lances sensacionais. Mas te dá, meu amor? Jamais. A gente ama verdadeiramente uma vez. Outras são puras fantasias, digo com nitidez, mas uma história de linguagens sensíveis e reais. O que quiseres, mas o meu amor? Jamais. Tudo o que quiseres, tudo o que quiseres, te darei, ó flor, menos meu amor. Darei carinho, se tiveres a necessidade, e peço a Deus para te dar muita felicidade. Infelizmente, só não posso ter-te para mim. Coisa da vida, é mesmo assim. Embora saiba que me tens tão grande adoração, eu sigo a ordem, e esta é dada por meu coração. Neste romance, existem lances sensacionais. Mas te dá, meu amor? Jamais. A gente ama verdadeiramente uma vez. Outras são puras fantasias, digo com nitidez. Mas uma história de linguagens sensíveis e reais. O que quiseres, mas o meu amor? Jamais. O que quiseres, mas o meu amor? Jamais. O que quiseres, mas o meu amor? Jamais. Tudo menos amor. Composição de Monarco e Walter Rosa. Para quem não sabe ainda, Eudmar Adniz, o Monarco, foi um cantor e compositor brasileiro. Baluarte, presidente de Honra da Portela. Foi discípulo de Paulo da Portela. Nasceu no dia 17 de agosto de 1933, em Cavalcante, no Rio de Janeiro. E faleceu no dia 11 de dezembro de 2021, no Hospital Federal Cardoso Fontes, também no Rio de Janeiro. Walter Rosa foi um compositor e cantor brasileiro. Nasceu em 5 de abril de 1925, no Rio de Janeiro, BRJ, e faleceu em 24 de janeiro de 2002, também no Rio de Janeiro. RJ. Tudo o que quiseres te darei, oh flor, menos meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade, e peço a Deus para te dar muita felicidade. Infelizmente, só não posso ter-te para mim. Coisas da vida, é mesmo assim. Embora saiba que me tens tão grande adoração, Eu sigo a ordem, esta é dada por meu coração. Neste romance, existem lances sensacionais, Mas te dá meu amor, Jamais. Tudo o que quiseres, Tudo o que quiseres te darei, oh flor, Menos meu amor. Menos meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade, E peço a Deus para te dar muita felicidade. Infelizmente, só não posso ter-te para mim. Coisas da vida, é mesmo assim. Embora saiba que me tens tão grande adoração, Eu sigo a ordem, esta é dada por meu coração. Neste romance, existem lances sensacionais, Mas te dá meu amor, Jamais. A gente ama verdadeiramente uma vez, Outras são puras fantasias, Digo com nitidez, Mas uma história de linguagens sensíveis e reais, Jamais. O que quiseres, mas o meu amor, Jamais. Tudo o que quiseres, Tudo o que quiseres te darei, oh flor, Menos meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade, E peço a Deus para te dar muita felicidade. Infelizmente, só não posso ter-te para mim. Coisas da vida, é mesmo assim. Embora saiba que me tens tão grande adoração, Eu sigo a ordem, esta é dada por meu coração. Neste romance, existem lances sensacionais, Mas te dá meu amor, Jamais. A gente ama verdadeiramente uma vez, Outras são puras fantasias, Digo com nitidez, Mas uma história de linguagens sensíveis e reais, Jamais. O que quiseres, mas o meu amor, Jamais. O que quiseres, mas o meu amor, Jamais. O que quiseres, mas o meu amor, Jamais. Gosta também dessa canção? Então, curta Compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos Todos os dias, um pela manhã e outro à tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Das 19h às 20h Música Política, espiritualidade Literatura, teatro Cinema, humor Amor, sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Lula Já